Olá, bom dia pra vocês. Estamos no ar com o Plano Notícias desta quarta-feira, 11 de dezembro de 2019. Campanha municipal de vacinação de bovinos atinge mais de 260 animais em poços de caudas. A campanha promovida pelas Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e Saúde foi realizada do dia 1º a 29 de novembro e vacinou 269 animais de 52 produtores rurais diferentes. A equipe de campo é responsável pela campanha voltada para pequenos produtores, de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação contra a Febre Fitosa, que acontece nos meses de maio e novembro. Nesse mês, a campanha foi feita como reforço para os animais de 0 a 24 meses e, na ocasião, também foi realizada a vacinação contra a brucellose, raiva dos herbívoros e gangrena sintomático. Agora você fica bem informado com a cotação do café. O mercado cafeiro desta terça-feira fechou de em alta. A saca do tipo 6 bebida dura ficou cotada a US$ 514, variação positiva de US$ 7. No mercado futuro, com o vencimento em março de 2020, a saca de 60 quilos fechou de em alta, cotada a US$ 143,35, variação positiva de US$ 3,15. Plano Notícias fica por aqui. Outras informações durante a nossa programação. Tchau, tchau.